O fim de semana convida para um programa bem divertido e o grupo de amigos da pescaria atende ao chamado. Pelo rio Tapajós deslizam as lanchas em direção aos pontos de pesca. Hoje é dia de lazer e diversão, mas também é dia de manifestar o espírito de solidariedade. Mas vamos primeiramente curtir o passeio. Estamos a caminho de alguns locais previstos no roteiro e o clima do sábado ajuda. Aqui se reúnem profissionais de diversas áreas. Agentes de viagem e turismo, consultores, bancários, gerentes de venda, servidores públicos, enfim. Aqui todos se resumem a pescadores. As equipes se dividem por setores. Na verdade não se trata de uma disputa. Não importa quem apanha mais ou menos peixes. O importante mesmo é apanhar a maior quantidade possível. O destino dos peixes já está decidido. Essa interação é muito legal, né? Porque a gente gosta da pescaria, de brincar e ajudar o pessoal, né? A galera mesmo que precisa de um peixinho para comer na Semana Santa. A gente veio com esse intuito, né? A gente vai pegar agora esse sábado e no próximo também, para doar para a galera. Você se sente bem quando você faz de alguém feliz. Essa pesca solidária não é nada mais, nada menos do que você pegar o peixe e doar para uma família carente, entendeu? Então você está bolando outras pescaria aí que vem pela frente aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Isso é gratificante, cara. Tu sabe disso. Já participou com nós da primeira. Essa é a segunda. E graças a Deus a primeira deu certo. A segunda vai dar mais certo ainda. E os peixes hoje estão colaborando. Até a equipe de reportagem entra na dança das pescadas. O nosso cinegrafista logo deixa a sua assinatura. Vamos, moleque! E aí, papai! É o reportagem! E assim, é o nosso lazer. É um prazer. Tivemos a primeira edição com uma competição. Aí teve título e tudo mais. Nessa vez a gente reuniu e falou, não, vamos só pescar e fazer a doação. A gente, na verdade, a gente se sente mais gratificado do que as pessoas que irão receber esse peixe que nós pegamos na data de hoje. Então, mais uma vez, a gente agradece vocês, ao próprio Salomão, ao próprio Rotary, por contribuir, de uma certa forma, chamando a gente para esse tipo de ação. E quando tiver outra oportunidade, nós estaremos aqui pronto para atender a sociedade Itaituba. É um negócio positivo, entendeu? Nós estamos fazendo uma coisa do nosso coração, entendeu? Uma coisa que todos os nossos itaitubenses, amigos pescadores, estão fazendo e fazem com o coração isso aí, entendeu? Isso aí é uma satisfação muito grande, fazer sabendo que vai ajudar alguém que está precisando, entendeu? E isso não tem palavra para isso. O projeto se chama Pesca Solidária e foi lançado em dezembro do ano passado em uma parceria com o Rotary Club de Itaituba. Como a primeira investida superou todas as expectativas, a ideia se repete. O objetivo é reunir o maior número possível de peixes e doar para famílias carentes, para que possam ter uma refeição digna na Semana Santa. Não deixa de ser uma confraternização entre amigos também e com o resultado de levar alguma coisa de importante para a sociedade Itaituba, que é a gente transferir esses peixes que nós estamos pegando para famílias carentes, que vão ser indicadas inclusive pelo Rotary Club de Itaituba. Como já foi dito, não se trata de uma disputa, mas não custa nada dar o mérito para quem pegou o maior peixe. Valdecir Costa, do nascimento, lançou a isca e acabou apanhando uma sarda das grandes. Além de fazer essa caridade, a gente se diverte. Aí você viu que eu também tenho uma certa tendência para pegar peixe grande, né? Peguei aquela sarda que deu 3,5 kg, uma raridade, que todo mundo comeu aí e sobrou. Graças a Deus, a gente fica feliz em poder fazer esse tipo de coisa em prol das pessoas que necessitam mais que a gente. Agora os peixes vão ser limpos e divididos em quantidades variadas. Em seguida vão ser armazenados para serem entregues na véspera do feriado. E guardamos o melhor para o final. Depois de apanharem bastante peixes, os amigos se reúnem para a tradicional Piracaia, no local conhecido como Recanto do Miúdo, lá pela comunidade de Boa Vista do Tapajós. Tchau, 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 tchau.